Olá, gente, tudo bom? Eu sou Fábio Periira, tá, sou o Desbloc Rio. Quero falar com você agora sobre o filme, película de proteção solar, Antivandalismo. Esse é legal, hein? Com isso tudo que está acontecendo aí, negócio de bolsa, a gente, vamos lá, a gente é da barra da Tijuca, né? A gente está aqui na barra, muito shopping, muito banco, muita coisa, muita coisa acontecendo nesse mundo. Então, a gente tem que se proteger, tá bom? E essa película, olha que legal, olha, ela é dura, olha, olha o barulho, olha, olha isso aqui, é uma película muito densa, muito bacana, você está entendendo? Ela tem policarbonato, ela protege mesmo, te protege do raio UV, te dá uma proteção visual, é muito bacana essa película antivandalismo e fica muito bonito. E o legal dessa película é que de fora para dentro as pessoas não conseguem enxergar, fica aquela, até enxerga se você quiser, se você não quiser muito escuro, você fica aquele G20 que todo mundo usa, que fica bacana, o carro fica bonito. E a visibilidade de dentro para fora é um absurdo, a visibilidade de dentro para fora é muito boa, você está entendendo? Muito boa, parece que não tem filme, é um barato. Aqui, olha, película antivandalismo, eu vou encostar ela aqui, vou encostar aqui e vou te mostrar na íntegra, olha, deixa eu encostar ela aqui, gostei? Agora eu vou te mostrar, olha aqui, olha como fica o carro, aquele lá sou eu, é só eu, olha aqui, olha, esse carro foi posto na película antivandalismo, olha que legal, olha lá, olha, olha, fica bacana, fica escuro, fica bonito, olha lá, olha que película bonita. E de dentro para fora é um barato, você enxerga, olha lá, olha no vidro ali, por favor, câmera, olha lá, enxerga assim, você enxerga assim, é muito legal, muito legal, parece que não tem filme, então uma boa pedida para você, tá bom? Olha, película antivandalismo, é em poliéster, tá? Ela é em poliéster, tá? E com a função antivandalismo, a gente está com um preço super especial, liga para cá, liga para cá que você vai saber, traz seu carro, faz um orçamento, põe a película antivandalismo, a pessoa vai lá, ó, pá, 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 tenta quebrar o vidro lá, não quebra, e se quebrar também fica difícil, a pessoa não consegue entrar no carro. E outra coisa, muita gente não sabe, a película também, ela te protege, no caso de uma colisão, no caso de um acidentezinho, o vidro, ele não estilhaça, quer dizer, o vidro, conforme o vidro quebra, se for um tipo de colisão, o vidro vai quebrar, né? O vidro em si, mas ele não entra no carro, ele não pega no seu corpo, porque a película é tão forte, que ela não deixa o vidro, não deixa o vidro estourar para dentro, fica tudo preso aqui, ó, ele pode quebrar tudo aqui, mas ele fica todo preso na película e você fica protegido. Então, eu acho um custo-benefício muito bacana, filme antivandalismo, esse aqui, ó. Ficamos na Barra da Tijuca, a Vida das Américas, número 7.899, tá? Loja 101, é junto ao Coréu de Carina Patrícia aqui, no Mundo Novo, Mundo Novo, aqui pertinho, perto do Malibu, Santa Mônica Jardins, próximo aqui é o Shopping Vogue, é o Shopping Rio Design, tá bom? Nosso telefone é 3048-7465-96436-0939, tá? Liga, tire suas dúvidas, dá um pulinho aqui, vem visitar a gente, tá? Dá uma olhadinha no Facebook, no Instagram, dá uma okzão nesse vídeo aí para a gente ficar firme, começa a seguir a gente, tem muita novidade aqui, eu te conto tudo, tá bom? Dá uma olhadinha lá, tá? Aquele okzão, ó, Fábio, ó, dá um ok, tá? Um abraço, fica com Deus, tudo de bom de você, película antivandalismo. Te vejo no próximo vídeo, vai lá, ó, antivandalismo.